Saudações, amigos. Estamos muito satisfeitos por ter este tempo para falar com vocês hoje. Vemos muitos de vocês, enquanto esperam o NESAR a ser anunciado e implementado totalmente. Querendo muito saber quando isso vai ocorrer e se vai se desenrolar perfeitamente antes que a vida nos Estados Unidos e em outros lugares se torne algo estranho ou mais incerto. E isso é perfeitamente compreensível. Saiba que a vida em seu planeta não está tão fora de controle e aleatória como vocês podem sentir. Todos vocês, cada um a seu modo, compreenderam a incerteza deste tempo antes de encarnarem. Vocês traçaram cenários possíveis que podem se desenrolar em suas próprias vidas, incluindo aqueles desafios, lembretes e sistemas de apoio que os ajudariam a entrar em seu caminho superior para cada área da vida. Vocês não escreveram em um grande espaço em branco no que diz respeito a sua realização, ou a sua confiança e alegria no fluxo da própria vida. Nem se esqueceram de incluir incentivo, sabedoria, apoio e inspiração para estes tempos em que vocês estão agora, embora possa parecer assim alguns dias. É imperativo que vocês confiem muito mais em seus momentos de meditação, no apoio de amigos e entes queridos e nos momentos de silêncio na natureza, do que em notícias, mídia social e boatos, ou seus piores medos. A mente humana é uma coisa interessante, pois trará a vocês aqueles potenciais muito difíceis que ela é capaz de extrair de vidas repletas de baixa expectativa de sobrevivência, eventos traumáticos e esta inundação de imagens da mídia densa na vida moderna. No entanto, este não é o momento de permitir que essas cenas sombrias tomem conta de suas mentes, enquanto vocês projetam possíveis cenários ao longo prazo ou futuro imediato. Não é hora de esperar o pior, mas de ir além do que parece estar ocorrendo, lembrando que toda vida física é uma projeção holográfica. Agora é o momento de imaginar apenas momentos positivos, resultados positivos, soluções positivas. E carregando sentimentos positivos com vocês, Nezara não foi traçado tanto como um ponto de resgate para a raça humana, pois isso não é necessário, como um ponto de declaração dessa soberania que vocês mesmos têm reivindicado progressivamente nas últimas centenas de anos. A culminação dos alinhamentos astrológicos e códigos de luz emanando do grande Sol central, anunciando o início do Satyuga, não é simplesmente um alívio do regime de Aung. É uma declaração da autoexpressão alegre da raça que é a humanidade e de todos os seres que apoiam alegremente a ascensão da humanidade. A quinta dimensão pode com certeza parecer alguns dias que está chegando como um grande alívio de tudo que vocês experimentaram nas profundezas da muito rochosa terceira dimensão. No entanto, a nova Terra surge como resultado de vocês manterem essa nova realidade em seus corações e em suas mentes corações, e não apenas porque sua necessidade de assistência a exige. Momentos fortalecedores durante o seu dia podem demonstrar para vocês que vocês se movem agora para essa dimensão superior, não por perda ou incerteza, mas por crescimento intencional. Vocês terão dias que parecerão tão incertos que vocês se perguntaram, como nosso escritor tem, se não há talvez outro planeta onde vocês possam viver. Com certeza. No entanto, isso não diminui o seu processo de crescimento, apenas o acelera. Conforme vocês imaginam apenas o positivo ocorrendo agora para seu país, sua área local, vocês e seus entes queridos, o mundo, então, particularmente na luz dessas energias atuais, vocês mudam a realidade da Terra. Vocês não estão apenas convocando saúde universal, segurança financeira, educação gratuita, liberdade de expressão, liberdade civis plenas, energia gratuita, alimentos orgânicos para todos e muito mais. Vocês invocam a vibração para vocês e seu planeta que é necessária para que essas coisas criem raízes e se tornem vida cotidiana, uma representação ativa e contínua de sua visão. Ao fazer isso, vocês se juntam a milhões de outras pessoas em suas orações, petições, afirmações, visualizações, canções e cerimônias para estabelecer a justiça divina e a liberdade divina como a norma na Terra. As deusas da liberdade e da justiça chamam vocês agora para ouvirem sua canção e responderem com a expectativa de sua presença e dos seres angélicos que as auxiliam e a ancoragem de sua presença no planeta. Vocês foram ensinados intencionalmente ao longo de milhares de anos que ideias como a existência de deusas são fictícias na melhor das hipóteses e perigosas na pior. No entanto, agora é a hora de declarar que o feminino divino, seja na forma das grandes senhoras mestres ascensionadas, as deusas da liberdade, liberdade e paz, ou a própria mãe Sekhmet. Estes seres divinos estão presentes e poderosos, e não será negado seu lugar legítimo nos corações dos seres humanos e entre as estruturas da vida na Terra. Novos paradigmas estão sendo criados a cada momento, meus queridos. Vocês não foram deixados para trás nem abandonados, pois seus eus superiores e famílias de almas estão trabalhando sem pausa para ajudar, a losancorar tudo o que é necessário agora para estabelecer a nova Terra que já começou a se afirmar vibracionalmente, tanto quanto nas formas externas. E então o que vocês fazem, neste tempo estranho e desconfortável de mudança, em que você se sente em duas Terras ao mesmo tempo, em duas dimensões ao mesmo tempo? Compreendemos sua confusão e, às vezes, sua exasperação e impaciência. Diríamos apenas, concentre seus pensamentos, sua vibração emocional, suas expectativas na beleza da própria paz ou silêncio que está sempre lá, por trás do barulho. Perceba que sim, vocês pertencem à Terra, mas principalmente ao Universo. Em seguida, concentrem-se no que vocês gostariam de experimentar e no que sabem no fundo dos seus corações que já começaram a experimentar, em vez do que veem ao seu redor. Simplesmente porque as velhas estruturas estão caindo e desmoronando rapidamente, e seus arquitetos sendo expostos e chamados por suas ações, não significa que esta seja também a sua morte. Sejam pacientes e centrados nas verdades contínuas que ninguém pode tirar de vocês, que é como as deusas que vocês invocam agora, vendo evidências crescentes de sua presença, até mesmo nas notícias diárias, vocês também são divino, seus caminhos também são sagrados. Vocês também vieram para oferecer os tipos de liberação que devem ser levantados de dentro para que durem. Vocês também vieram para oferecer afirmações de quem vocês são e por que estão aqui, e o que realmente está ocorrendo no planeta agora, enquanto a humanidade se prepara para se juntar à confederação intergaláctica de mundos. Nós os encorajamos a não permitirem que outra pessoa controle sua vibração, quaisquer que sejam as cordas que eles possam puxar para fazer vocês diminuírem suas expectativas e emoções em relação ao que está ocorrendo em sua parte do mundo, ou em qualquer lugar agora. Em vez disso, gostaríamos de encorajá-los a perceber que na nova Terra, muito do que foi tolerado e curvado em seu planeta não será permitido e não será mais possível. Para que os velhos sistemas opressivos, tão acostumados a eles quanto vocês, não tenham lugar na Terra agora, e estejam quebrando sim, com um som alto, mas não seja dissuadido de seu caminho pelo som da morte autocriada de outros. Olhem para o horizonte mais brilhante, que se aproxima a cada dia, e saibam que nisso, como em todas as coisas, amigos, vocês nunca estão só. Namastê, amigos. Damos as boas-vindas a essa nova Terra que vocês estão construindo agora, e enviamos luz para a sua jornada, para que deem as boas-vindas uns aos outros. Saibam que assim é.